Música Todo mundo sabe que na base de uma empresa de sucesso tem que ter um departamento comercial de responsabilidade. O Ricardo Muraro, ele é responsável pela área comercial da Ocel. E como é que é trabalhar numa empresa que traz um viés diferente de produto? Você sabe do que eu estou falando. É diferente de vender outras coisas? Boa noite. Boa noite. Depois a gente vai falar da festa. Primeiro eu quero que você me responda isso, que é uma curiosidade minha. Se é diferente? Diferente. É muito diferente. Principalmente pela questão da sensibilidade. A questão da sensibilidade muda toda a forma como você vende, aborda, chega até o cliente, encanta ele. E fora a estrutura de treinamento que você tem que ter para poder crescer. Imagine você, uma empresa de 20 anos, quantas pessoas não passaram pelo nosso túnel de treinamento? É verdade. Ricardo, quantas pessoas trabalham nessa área comercial? A Ocel tem em torno de 400 pessoas, mais ou menos. Mas só no comercial é 200. Atuando nas duas regiões? Mas isso que eu falo, Sorocaba e aqui no ABC, ou você está falando só do ABC? Só da ABC. Só da ABC. Na parte comercial é mais ou menos umas 200 pessoas. Hoje nós estamos começando a mudar a forma de chegar até o cliente em virtude da tecnologia. Embora a tecnologia já esteja presente faz tempo, mas para o plano funerário, a gente não tinha ainda uma forma de chegar até o cliente, porque o cliente em tese não acessava tanto os canais de comunicação como hoje estão acessando, está mais popularizado. Então hoje a gente consegue chegar nas pessoas que é o público-alvo nosso, que são as pessoas em torno de 40, 50 anos, formadores de opinião. E que já começam a ter essa preocupação com esse assunto. É muito importante isso. Agora vocês devem estar preocupados. Vocês vão falar, apartamento comercial, será que eles vão falar quanto custa, um plano? Será que é difícil ter um plano da Ocel? A minha família tem. E não é, né Ricardo? É muito simples ter um plano familiar da Ocel. É uma questão de consciência e atitude. As pessoas que compram o plano, eles já passaram por alguma experiência ou entendem que isso é necessário. Porque na hora que acontece o evento, nós costumamos falar assim, a pessoa não sabe para que lado vai. Ela costuma ligar para um parente ou então ficar em um estado de desânimo, de ficar parado. Então, aí é onde a gente entra. Então, a pessoa que adquire o plano, ele com uma ligação, ele resolve tudo. Entendeu? Ele faz uma ligação e daí para frente a gente cuida dele, da família dele, de tudo que está em torno do evento funerário. Aconteça com acontecer 24 horas por dia. 24 horas por dia. Muito bem. Ricardo, olha, um prazerzão conversar com você. Tem alguma coisa que você queira passar para os nossos amigos do Clique Noite em relação a alguma novidade da área comercial que você possa adiantar para a gente? Eu acredito que as outras entrevistas que você fez, eles já comentaram, né? A questão do pet funeral, que hoje a gente está trabalhando bastante para fazer um negocinho bem feito. Para fazer um plano bem feito, porque hoje com a popularização dos pets, né? Todo lugar que você vai hoje tem pet, então a gente... É da família, Ricardo, é da família, é um membro familiar. Nós estamos prestando atenção nisso com muito carinho, com muito cuidado, para poder fazer um negócio bem feito mesmo. Que vai atrair, que vai encantar e que as pessoas vão cair com certeza aí no agrado da população. Existem outras coisas, mas enfim, vamos aguardar um pouco de cada vez, né? Um pouco de cada vez. E a gente vai estar por perto, ó, só de olho em vocês. Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Manda um abraço todo para a sua equipe. Muito obrigado. Nós agradecemos, em nome de todos os funcionários, a cobertura que vocês estão dando para a gente. E essa festa maravilhosa, agradecemos mesmo. Maravilha. Caí, é o pessoal que atende você da área comercial, comandado por esse homem aqui. Grande Ricardo, muito obrigado. Um abraço todo para todos. É Clique Noite, conversando com os caras. 20 anos da Ocel aqui no ABC. É sucesso absoluto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma